Olá, tudo bom, gente? Tudo certo? Olá, tudo bom, gente? 13 pessoas assistindo, legal. Boa noite, boa tarde, Rodrigo, Daniela, Leandra, boa noite, galera. Tudo certo com vocês? Então, eu vou esperar um pouquinho para a gente começar, esperar a galera chegar. E aí, já jazinho a gente começa dentro de uns 10, 15 minutos, beleza? Nesse tempo estou querendo fazer uma dinâmica com vocês. Vamos, queria ficar mais tranquilo, tirar o nervosismo, conhecer vocês. O intuito dessa oficina vai ser mais um bate-papo. Tudo tranquilo, Daniela, por aqui? Bom demais. Fala, Pedrão. Pois é, então, vou estar respondendo os comentários. Podem mandar dúvidas que eu posso parar a explicação, não tem problema. Ou no final da explicação eu respondo a dúvida, beleza? O intuito é ser um bate-papo e para a gente se divertir, né? Talvez seja amassante para vocês, né? Mas eu me divirto muito e espero que vocês consigam se divertir e aprender, né? Fala, Laura Machado, Kaique, Emanuel, Beatriz, Mulford. Desculpa se não estiver falando o nome direito aí. Mas boa noite, galera. Como é que vocês estão? Manda aí nos comentários como é que vocês estão. Vamos trocar ideias. Estou nervoso. Para quem entrou agora, eu vou esperar uns 10 minutinhos para a gente começar, beleza? Massa, Kaique. Com calor, eu estou no ar-condicionado aqui do hotel. Em Barreiras. Não está tão quente por causa do ar-condicionado, né? Mas calor, muito calor esses dias. Choveu aí em Brasília. Estava na Bahia, não choveu ainda. Boa noite, João Vitor. Boa noite, Mariana Rabelo. Deixa eu divulgar aqui. Deixa eu divulgar aqui. Deixa eu divulgar aqui. Boa noite, Mariana. Boa noite, Mariana Rabelo. Boa noite, Mariana. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite para quem acabou de chegar. Eu vou esperar um pouquinho. Tá bom? Beleza? Cinco a dez minutos agora para a gente começar. Bora lá. Boa noite, Ana Luísa Dantas. Rebeca Lima, Danilo Cardin, Kelly Costa, Maria Carlos, Antônia Lobo, Gislane, Gislane, boa noite, Gislane. Tudo bom? Pois é, gente. Oi, Débora. Gabriel Carrigio, monstro, moleque. Valeu, a força. Legal demais, gente. Vou esperar a galera entrar aí. Enquanto isso, vou fazer uma dinâmica aqui com vocês. Vou botar aqui, ó. Vamos ver. Deixa eu botar a tela cheia. Então, enquanto a gente espera a galera chegar, ó, temos 40, 30 pessoas. Enquanto a gente espera, vou perguntando para vocês o que vocês conseguem identificar aí. Porque o intuito da oficina de hoje é a identificação de plantas. Eu quero fazer um bate-papo com vocês, lendo comentários, respondendo suas dúvidas na hora, entendeu? E aí, para isso, eu gostaria de saber um pouquinho do nível de vocês, né? Boa noite, Renatão. Renato Nassau Lobo, ícone. Pedro Ernesto, Ramon. Olha o Ramonzinho. Rapaz. É, eu fiz parte do Bejafal. Bejafal, fechadão com o Bejafal. Débora Salle, Lorena Portilho, André Luiz Marinho. Boa noite, moleque. Boa noite, demais. Vamos saber que todos estão aqui. Queria agradecer a oportunidade da Semana Universitária aí. E espero que todos aprendam o máximo, né? Às vezes não dá para sugar tudo. Mas com certeza vou me divertir aqui. E vou tentar passar o máximo para vocês. Beleza? Conheço quatro e sei o nome de uma. Isabela Drummond. Então, você conhece de Vê no Mato, mas só sabe o nome de uma. É isso? Boa noite, Luiz. Luizão, 2505. Catarina OER, Kaique Manoel. Então, beleza. Vamos lá. Será que eu consigo dar um zoom nesse slide aqui para ver... as fotos melhor? Legal. Então, vou conseguir aqui dar o zoom. Então, vamos começar por essa de cima aí. Então, gente. O intuito é só a gente se divertir. Não se sintam pressionados para responder nada. Beleza? Essa realmente é um pouquinho difícil. Mas... Mas beleza. Ó, na identificação... Na identificação de árvores, a gente costuma... Eu ainda vou explicar isso, mas a gente costuma usar a família, o gênero e a espécie, certo? E aí, algumas características da família nos levam a descobri-la, né? E, posteriormente, descobrir seu gênero e espécie, certo? Vocês saberiam qual família pertencem a essas flores aí? A gente pode notar que tem umas flores amarelas, brancas, rosas, certo? Ninguém comentando, então... Não sei se a galera... Não sei. É. Alguém falou não sei. Obrigado. Já ajudou. Uma pigiaça parece. Ó, Luizão. Brabo, moleque. É o Luiz Vale, né? Toma. Então, Catarina. Falou Anacá de Aça. O que vocês acham? Abricó de Macaco. O André Ronsani falou. O Thiago Assis. Ah, não vale. Não vale, Thiago Assis. O cara é mestre. Alice Miller falou IP. Ana Paula Malpiguiácea. Então, gente... Realmente é da família Malpiguiácea, sim. Da família Malpiguiácea. Se vocês procurarem aí... Malpiguiácea tem vários gêneros. Aqui em Brasília, mais ocorrentes. A gente vê as birsonimas, certo? As birsonimas que são... É o gênero do Murici. No caso... Essa aí não é uma birsonima. Mas beleza. Pode... A gente conseguiu chegar no nível da família. Então, para a identificação, a gente já não saiu no zero. Então, galera que respondeu aí, muito obrigado. E quem respondeu errado também, não tem problema. Entendeu? Esse fruto aí que está na mão do nosso amigo Márcio Fernando Dias Brígido. Meu amigo. Amigão. Acredito que vocês conheçam, certo? Comentem aí se vocês conhecem mesmo. Pinha. Márcia, Isabela. É o caminho. Conheço esse fruto por pinha. Legal. Essa vai ser a primeira árvore. Fruta do Conde, o Donner falou. Legal, galera. Esse é o caminho mesmo. Será a primeira árvore apresentada aí. A Nuna Crassifolia, o Vinícius Cruz. É o Vinícius do grupo de identificação, imagino, né? Legal. Já tirou de letra. Essa é da família Anunás, é certa? A família das pinhas, do Fruta do Conde. E do Araticum. Esse é o Araticum. Beleza? O Gustavo Chagas aí, se respondeu certo. O que mais? Luiz Baalha. Beleza? Como nome popular, a gente conhece vários de uma só espécie, entendeu? Então, pode ser que seja chamado pinha mesmo. Mas o nome popular mais usado é Araticum. A espécie é Anona Crassifolia. Anona é o gênero, Crassifolia é o epíteto, certo? Da família Anonácea. Família Anonácea, família da pinha, Fruta do Conde, Graviola. O que mais? Tem umas árvores que é só ser centírico. Enfim. Aí pode passar ali para outra foto, por favor. Massa. Legal. Então, aí, temos... O que vocês acham que a gente tem? Tirei essa foto na Chapada dos Veadeiros, no Sertão Zen. Eu não me lembro certo a época, acho que foi no final das chuvas. Mas, realmente, não me lembro. Lembro que no dia choveu. E foi frio. Enfim. Alguém conheceria? O Diogo falou Pindaíba, Marolo do Cerrado. Então, o Marolo tem vários nomes, mas acredito que é uma anona. Talvez possa... Aí o Vinícius Cruz passou o carro aí em todo mundo. Tá, Inácio. Schroeder. Fevereiro, Março, elas florescem. Aqui, o Thiago... O Thiago Assis falou lá, aqui na região dele, no Espinhaço lá da Caatinga. Imagino que seja, né? Fevereiro ou Março, ela flore, né? Até julho. Aí complicou para mim. Pô, Luizão, estava acertando todas, cara. Mas tudo certo, não tem problema. Então, essa chama Rosa do Cerrado. Rosa do Cerrado, bem bonita. Ela é uma planta da família Calofilácea, certo? Eu não vou mostrá-la hoje. Nesse momento aí, eu capturei ela um pouco arbustiva, que é como eu normalmente vejo. Nunca vi uma arbórea assim, mas sei que existe. Beleza? Então, o Vinícius Cruz acertou. O Diogo falou que eu me era. Foi uma boa tacada, né? CF Rubiflora ainda deixou a confirmar ali. Boa, cara. Diamantina MG. Thiago Assis. Beleza, galera. Então, essa é a planta da família Calofilácea, gênero Chiumeera, epíteto, né? Rubiflora. Não é uma quaresmeira. A quaresmeira, ela é da família Melastomatácea. Beleza? Não é. Se assemelha nos tons de cor de algumas quaresmeiras, né? Porque existem várias, certo? Pode abaixar um pouquinho aí, por favor, para a gente ver as duas próximas, que são nível hard. Agora eu quero ver quem é bom mesmo. A da direita, ela pode ser um pouquinho mais fácil. Mas a da esquerda, como eu deixei só a inflorescência, ela ficou um pouquinho mais difícil. Mas já adianto que as duas são opostas cruzadas. Oposta cruzada, beleza. São de diferentes famílias. A da direita é uma família. A da esquerda é outra. Alguém chuta? Agora eu quero ver. Cadê o Thiago Assis? Brincadeira, gente. Olha só o Diogo Bueno, de primeira. Antônio Vata, certamente. A da esquerda. Eu devia ter deixado no clínio. Mas tudo bem. Obrigado. Não deu chance para ninguém o Diogo. Diogo Bueno. Ah, acredito que seja o Diogo que foi adicionado no grupo esses dias, né? A da direita... A da direita não é Dávila. A Dávila não é a oposta cruzada. O Vinícius quase acertou. Ele só escreveu o nome errado. A Antônio Vata, da esquerda, é da família Logaginácia. Família frequente aí no Cerrado. Ela é oposta cruzada, certo? E tem um Betinha nos ramos dela que fazem como uma secção, assim. Dá bem para identificá-la. É uma planta bem bonita. A Toninha, para os próximos. Então, gente, quem não... Realmente, botei algumas plantas um pouco difíceis. O que é ser oposta cruzada? A Isabela perguntou aí. Já, já vou responder, beleza? São 7h20. Acredito que a gente possa começar. Por favor, pode desdar o zoom aí. Estamos tendo problemas técnicos. Mas, enquanto isso... Eu vou responder as perguntas de todos, beleza? João Vitor falou que a Calouro está perdida. Tudo bem, João Vitor. Sem problemas. Eu vou tentar ser o mais didático possível para que todos possamos conhecer, certo? Beleza. Então, vamos lá. Não, calma aí, calma aí. Pode voltar para o primeiro lá. Esqueci de me apresentar, olha só. Nervoso mesmo, deixa a gente assim. Eu me chamo André. Tem meu nomezinho aqui, né? André Ribeiro Freire. Aqui estamos apresentando com a oportunidade da Semana Universitária 2021 da UNB. Eu estudo na Faculdade de Tecnologia da UNB. Somos do Departamento de Engenharia Florestal. E aqui... Beleza. Pode passar. Sobre mim. Meu nome. Aí, graduando. Aí... Beleza. Quando eu entrei na Florestal, tinha algumas oportunidades de extensão e outras atividades bem legais que a UNB oferece para os alunos de Engenharia Florestal, como os outros também, certo? E aí, eu engajei no Bejafal. Bejafal com o lema de ecoturismo ambiental... Ou... Ecoturismo científico e educação ambiental. Desculpa, estou um pouquinho nervoso. Enfim. E aí, lá no Bejafal, o intuito era levar as crianças, certo? Crianças de escola para a trilha no Cerrado. E aí, a gente levava elas e explicava. Como eu estou explicando para vocês aqui, só que lá na prática, né? Hoje em dia, eu só estou fazendo isso online porque não teria como eu levar... Por exemplo, tem 81 pessoas aí na... Visualizando, né? Não teria como eu levar 81 pessoas. E acredito que todos... Todos não, mas a maioria seja interessada. Então, é uma coisa que é bem legal passar, né? Eu, pelo menos, gosto e espero que vocês gostem aí também. Beleza? Aí, lá no Bejafal, eu introduzi a identificação. Demorei muito para pegar a identificação ainda. Foram vários anos indo para a trilha do Bejafal e conhecendo minimamente, sem conhecer as famílias, sem conhecer a filotaxia, que é o que a Isabela perguntou, que é a oposta cruzada, alterna a disca, enfim. E aí, passei um tempo lá sem conhecer muita coisa, mas com contato. Isso me ajudou um pouco. Aí, logo depois, com esse menino que fez o comentário aí, o Jop, a gente fez coleta de sementes pela Aura Florestal. Boa noite, Patrícia Ribeiro. E aí, a gente fez a coleta de sementes com o Irving, Irving Floresteiro. E aí, foi super legal. A gente coletava sementes pelo DF, certo? E Combi. E aprendi muito sobre frutos e flores. Foi uma bagagem muito legal. Foi um mês de curso só. Curso prático, certo? E já acrescentou muito. Pude expandir minha visão, porque acredito que na identificação a gente não pode ficar focado em uma coisa só. A gente tem que ser meio que generalista, assim, sabe? Certo. Participei do voluntariado, já, no Parque Nacional Agro Mineral, lá com o ICMBio, com a Keiko. Inclusive, se ela estiver assistindo aí, um abraço. Foram momentos muito legais. Aprendi várias coisas. O mateiro do parque, seu bigode. Adoro pegar conhecimento com mateiros. Desculpa. Porque, geralmente, eles sabem os usos, tanto medicinal quanto madeireiro. e aí é bem legal a gente se engajar com essas visões, certo? E aí, depois, ainda pelo ICMBio, eu fiz o caminho do Planalto Central, certo? O CPC. Tem lá no Instagram, se quiserem seguir. Seu bigode lendo, o Pedrão conhece. E aí, o Bejafal também. É arroba Bejafal no Instagram. Beleza, galera? E aí, lá no CPC, eu e o Pedrão também identificávamos árvores e aí plaqueteávamos lá na trilha da União. A gente chegou aí em outras trilhas, a trilha da Pedra dos Amigos, ali na Serrinha do Paranuá também. E... Boa noite, Adriano. E aí, foi uma experiência muito legal. Aprendi várias coisas também. Sempre aprendendo. Eu nunca saí para um campo e não deixei de aprender alguma coisa. Eu sempre me interesse. Acredito que isso fez diferença para eu estar aqui. Certo. Atualmente, sou estagiário na Difusão Ambiental. Meu chat, inclusive, está vendo. Abraço, Renato. Na Difusão, eu trabalho com inventário, plano de recuperação de área degradada, entre outros projetos. Perícias, bem legal lá. Adoro muito o que eu faço. E é focado na engenharia florestal. Para os calouros que estão aí, é... É bem legal. Tamo junto, Renatão. Para os calouros que estão aí, é bem legal saber do mercado de trabalho. Acredito que muitas pessoas não conhecem muito, não sabem o que engenharia florestal faz. Eu mesmo não conhecia quando eu comecei a fazer o curso, né? Caí de paraquedas e atualmente amo de paixão. Não trocaria por nada. E aí eu deixei algumas empresas aí porque acho legal essa troca de informações aí. porque várias pessoas me pedem... Ah, André, me fala algumas empresas de consultoria para me mandar currículo, essas coisas. E acho legal as pessoas saberem as empresas que estão no mercado. Algumas delas eu botei aí, que eu já prestei serviço. florestalhas, geológica, extratos, MRS, condomínio verde. É isso. Pode passar, por favor. Legal. Agora nós vamos oficialmente começar a nossa oficina de identificação de árvores. É uma pena que estamos online, né? E não poderemos ter o tato, né? Que eu logo mais vou falar. Mas, beleza. Começamos pela folha. Na identificação de árvores, a folha é muito importante para identificar uma árvore, claro. Certo? Além da folha, temos características básicas da árvore, como o sube, a forma dos ramos, a forma do caule, os frutos, as flores. Certo? Para a identificação das árvores, a gente também precisa da filotaxia. A filotaxia é uma mão na roda para a gente chegar numa família, chegar num gênero. mais fácil, certo? A filotaxia, eu já vou explicar o que é. A filotaxia nada mais é do que a disposição das folhas ao longo do ramo. Aí, para os caluros, pode ser um pouquinho difícil de entender, mas eu vou tentar explicar melhor. Beleza. imagina que eu tenho uma árvore. Tenho uma árvore, beleza. Aí, nessa árvore, tem o tronco aqui embaixo e tem os ramos com as folhas aqui, se tiverem florescências ou frutos, beleza? Vão estar aqui na copa, certo? Raiz lá embaixo, tronca e copa. Na copa, a gente vai ter os ramos, que são os pequenos da árvore. E os ramos, eles seguram as folhas, desprendem as folhas. Enfim, estou tentando explicar de um jeito lúdico, certo? E como as folhas ficam ao longo desse ramo, por exemplo, meu dedo é um ramo. Então, se eu tiver uma folha aqui, outra folha aqui, outra folha aqui, ela vai ser alterna. É difícil explicar no dedo assim, no próximo slide vai estar mais fácil. Filotaxia, então, vou deixar para explicar um pouquinho melhor no próximo slide, que vai ser mais fácil para o entendimento de todos. Fitossociologia é como a planta está naquela área, certo? Às vezes, a área tem ocorrência de alguma planta, a mais que as outras, entendeu? E tudo isso a gente vai conhecendo. E órgãos sensoriais é o tato, o olfato, a visão, certo? A gente usa muito na identificação de aves, para sentir cheiros, para ver as folhas, para sentir se o tronco é áspero, se a folha é áspero, certo? Por exemplo, a cega machado, que tem, inclusive, está florida na cidade agora, se vocês pesquisarem, fisocalima, não sei o que, escabermo, eu acho, a cega machado, a folha dela é muito áspera, e isso facilita demais na identificação. Por exemplo, a cega machado é o da família litrácia. A família litrácia tem folhas opostas. Beleza? Então, vamos lá para a explicação, vem comigo, vem comigo para a explicação de filotaxia. Pode mudar a slide. Ah, certo. Os livros. Os livros que a gente usa para identificar identificação, identificação de espécies, normalmente a gente faz pela comparação, a experiência da pessoa e comparação. Aqui temos alguns livros, os preços aí, temos de mata de galeria, temos cerrado de sentido restrito, temos o de Brasília, deixei alguns preços aí, um pouquinho caro, e... Desculpa aí, gente, estou um pouco nervoso, mas tudo bem. Vamos lá. aconselho demais, são os livros do professor Manuel Cláudio, o de mata de galeria teve o apoio do Benedito, que é o... é a pessoa dona do site Árvores do Bioma Cerrado, inclusive um site que tem ótimas fotos, adoro consultar por lá. Temos o Guia do Observador de Árvore, o Guia do Observador de Árvore em si, ele tem algumas espécies, mas normalmente ele é mais para aula de dendrologia, assim, tipo, saber as estruturas, os nomes técnicos, hoje eu li umas duas vezes ele para fazer essa live aqui. para eu ficar um pouquinho mais técnico. Mata de galeria também, os livros de vinho, tudo usado, né? Olá, coitado. Mas é isso, pode passar aí. Beleza. Aí, antes vou explicar a folha, depois vou explicar a filotaxia, beleza? A folha, nós temos folha simples, folha composta bifoliolada, composta bifoliolada, certo? Normalmente a gente vê as folhas como quando tem uma gema. Então, quando tem uma gema ali perto do pecilo, que é onde é prendida a folha, né? O pecilo é o que liga o ramo à folha, certo? E é, normalmente a gente identifica se a folha é simples ou composta, ela, normalmente tem uma gema ali, certo? Ela pode ser simples, ou seja, só tem uma folha. Ela pode ser composta bifoliolada, como o jatobá. Ah! Eu tenho um exemplo de jatobá aqui. A folha do jatobá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Certo. Temos uma folha aqui, ó. Temos um rack, certo? Saindo do rack, temos uma folha. E nessa folha, temos dois foliolos. Certo? dois foliolos. Então, vocês já pegaram mais ou menos como é esse negócio. Se fosse uma folha simples, teria só da rack, que sairia uma gema, que sairia uma folha. Como é uma folha bifoliolada, temos aqui dois foliolos, certo? No caso da folha composta trifoliolada, como se tivesse um terceiro foliolo aqui, beleza? Como exemplo das folhas compostas trifolioladas, temos o IP branco, temos a Lamanônia, temos uma rotácia que eu vi esses dias, metreodora, certo? composta digitada, composta digitada faz referência à digitação, certo? Então, é como se a composta digitada fosse no formato de uma mão, normalmente quatro a sete ou oito foliolos, mas pode extrapolar, certo? Então, como se aqui, enfim, como se isso aqui fosse uma folha, certo? isso tudo fosse uma folha e no caso tivesse cinco folhilos, um folhilo, dois folhilos, três folhilos, quatro folhilos, cinco folhilos, entendeu? Mas poderia ser quatro folhilos ou seis, beleza? Composta digitada. E aí temos composta pinada e composta bipinada. Beleza? A composta pinada, eu tenho um exemplo. aqui temos uma fabácea, não vou pedir para vocês identificarem porque seria, não seria ético, mas se alguém conseguir mandar aí. Tá. Aqui temos um exemplo, ó, o ramo, beleza? A gema apical aqui, ó, assim dá para ver melhor. A gema apical, nós temos o ramo e aqui sai uma folha. Certo? Dá para ver, não é que dá para ver uma gema, né, mas aqui a gente sabe que é uma folha. Então, vou destacar uma folha. Beleza? não sei se deu para ilustrar bem, mas essa aqui é uma fabácea, uma planta da família leguminosa. Isso aqui é uma folha com vários folhilos, certo? Isso é um exemplo de planta composta pinada ímpar, ou seja, composta ímpar e pinada. Beleza? por que ímpar e pinada? Porque acaba em uma folha, um folhilo, desculpa, isso aqui tudo é uma folha e cada um desse é um folhilo, certo? Acaba em um, ou seja, ímpar e pinada. Beleza? Aqui temos um centrolóbio. Centrolóbio. Foi coletado hoje na Caatinga, numa grota. Bem legal lá. tem outro exemplo de uma planta pinada. Beleza? Então a gente consegue ver, deixa eu ver se eu consigo. A gente consegue ver o ramo, certo? O ramo lenhoso, cilíndrico, e do ramo saindo vários folhas. No caso, vou destacar uma folha. Então isso aqui, ó, é uma folha, certo? Aqui, aqui a gente tem um pterodon. O Carrijo, Gabriel Carrijo acrescentou aí pra gente, um centrolóbio, um esclerofilo. Beleza? Muito obrigado aí, Carrijo. E aqui temos um pterodon, uma também da família leguminácea, família fabácea, certo? E aí temos uma folha aqui e vários foliólogos. Nesse caso aqui, ela termina, não dá pra ver direito, mas ela termina em dois foliólogos. Beleza? Então no caso, é uma planta composta, pinada, par. Ou composta, paripinada. Não dá pra... Beleza. Nunca achei que uma folha era um monte de folhas. Um monte de folhilos, não são um monte de folhas. Quem falou foi o Kayak. Pra quem gosta de identificação de espécies arbóreas, tem uma página muito massa, Matheus dos Santos, e de espécies. Essa página é massa mesmo. Conteúdo, show de bola. Sucupira preta, não, Vinicius Cruz, é um pterodon. Então, na região aqui, não é chamado de sucupira. É... Mas, também não sei como é chamado, mas em Brasília a gente chama de sucupira branca, não a preta. A preta é de outro gênero. A preta é do gênero boldíquia. Certo? Isso eu falo no DF, né? Pode ser que seja outros nomes populares pra mesma espécie, certo? Isso pode ocorrer. E por fim, a gente tem a composta bipinada, certo? A bipinada é como se eu tivesse uma folha que... Não vou conseguir ilustrar com vocês, não trouxe uma coleta, mas se eu tivesse como se... Ó, imagina que esse foliulo aqui, ó, isso aqui não é uma folha, é um foliulo, certo? Imagina que esse foliulo fosse pinado. Vocês entenderam o que é pinado, certo? Eu acredito que eu tenho explicado bem. Se não tiver explicado também, podem falar que eu explico de novo, certo? Qual a diferença em... O Antônio Lobo fez uma pergunta aí. Qual a diferença entre as plantas pinadas, bifolioladas e outros foliolados, certo? A diferença é que a folha, isso é uma folha, certo? Isso é uma folha bifoliolada, ou seja, só tem duas... Dois foliulos, certo? Só tem dois foliulos. Se aqui tivesse três foliulos, seria o trifoliolada. Se tivesse quatro a sete foliulos, foliulos nessa nessa disposição, ou seja, todas saindo da mesma gema, certo? Seria digitada, ó. E aí, quando temos uma folha assim, nessa disposição, que não sai da mesma gema, os foliulos, certo? Os foliulos saem de diferentes locais da raquil, certo? e... e esse é o pinado em paripinado, pinado, paripinado, e a bipinado eu não consigo, mas vocês pesquisarem em casa, eu acredito que vocês vão ter uma ilustração que explique melhor, mas imagine que isso aqui é uma folha, certo? Isso aqui é um foliulo, imagina que que esse foliulo fosse pinado, certo? Então, quer dizer, bipinado, pinado duas vezes, certo? É, com foliolos, então, isso aqui é uma folha, certo? Isso aqui é um foliulo, imagina que nas plantas bipinadas, isso aqui, o foliulo viraria foliolos, entendeu? Se subdividiria, beleza? Então, é isso, se vocês quiserem ter um exemplo mais prático, é só pesquisar na internet, desculpa não trazer um exemplo, mas tudo certo. Vamos seguir aí, eu acredito que todo mundo entendeu, pode passar, por favor. Aí, legal, e aí vocês vão entender melhor. Se puder dar zoom, mas se não puder também não tem problema. Aí podemos ver a folha simples, a folha bifoliolada, a folha trifoliolada, a digitada, a pinada e a bipinada. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, a gente pode esclarecer agora para seguir em frente, beleza? Peguei aí do árvore água. A Catarina previu o slide aí, ela falou que tem uma imagem ótima, está aí a imagem ótima para o entendimento. Espero que todos tenham entendido, se ninguém se manifestar, eu vou seguir adiante. A folha da samambaia é bipinada, então, rapaz, samambaia, ela nem a josperma é. Então, ela não tem folha. Beleza? Podemos passar. Existem tripinadas? Existem tripinadas? O Patrick perguntou. Cara, ouvi falar, não confirmei com meus olhos que a moringa, o Pedrão já respondeu aí prontamente, mas também não poderia te confirmar isso, beleza? mas se o Patrick Mendes perguntou se existem tripinadas, ele entendeu mais ou menos ali como que funciona a jogada, que é o composto bipinada, se for pinada duas vezes, bipinada, pinada três vezes, tripinada, então, massa, Patrick, valeu aí pela participação. Beleza, agora, tão esperada a hora da filotaxia, que eu queria falar mais antes lá, mas não tem problema não. A filotaxia, a nossa brada de peito, da identificação, isso aí não tem como. O que é a gema? Beleza. A gema? A gema, não vou te saber explicar certinho com termos técnicos, certo? Mas a gema é onde tem o nascimento da folha. É como se fosse por exemplo, temos a gema pical e as gemas laterais, certo? A gema pical, ela produz o crescimento para cima. As gemas laterais, elas produzem o crescimento para os lados. Então, a gema, ela é responsável basicamente pelo crescimento das folhas. Posso estar errado, mas acredito que seja isso. Beleza, a filotaxia. Temos aí a filotaxia. primeiro, ele mostra as plantas alternas, depois as opostas cruzadas, depois as opostas rísticas e as verticiladas. Vou explicar um a um. As alternadas, elas, normalmente, como o nome já diz, ela não é oposta, certo? Ela fica alterna. Nesse exemplo aí, a gente vê uma alterna espiralada. Temos dois tipos de alterna, certo? Alterna dística, a gente vai ver as árvores mais para baixo aí, que são alternas dísticas. E nesse exemplo aí, temos uma alterna espiralada, como se, então, o que eu estava explicando, a filotaxia é a disposição das folhas ao longo do ramo, certo? Então, como se tivesse um ramo aqui, imagina o meu antebraço como um ramo, e aí se tiver uma folha aqui e uma folha aqui, no mesmo eixo, certo? É chamada alterna dística. Por quê? Porque as duas não estão opostas, estão alternas, uma aqui, outra aqui, e estão no mesmo eixo, certo? Então, alterna dística. Nesse exemplo da imagem aí, a gente não tem alterna dística, correto? A gente tem alterna espiralada. Como é a alterna espiralada? Como se o ramo estivesse aqui e formasse uma espiral, certo? Com as folhas. Alterna espiralada. Quem não entendeu aí, pode perguntar, sem problemas. Aí, do lado, temos as opostas cruzadas, beleza? Oposta cruzada, como é a família da rubiácea, malpigiácea, certo? Algumas mirtáceas. Oposta cruzada. O que que acontece? As duas folhas são opostas no ramo, imagina o ramo aqui, tem uma folha aqui e uma folha aqui, certo? E aí, ela pode ser oposta cruzada, quando tem duas, duas, uma folha aqui e outra aqui, e aí cruza, certo? Ou seja, ela não é dística, ela é cruzada, certo? E também não é espiralada, que ela não dá espiral, ela só cruza, cruza o eixo, certo? E aí, temos as opostas dísticas, isso a gente vai, vai, vai entender melhor, como funciona aí ao longo, certo? Mas, temos as opostas dísticas, que ficam no mesmo eixo, certo? E as verticiladas, que saem da, da, da mesma gema, no caso, né? A folha, a folha digitada, eu falei que aqui, era a gema, mas não, a folha digitada, na verdade, a gema fica lá na rack. 90 graus diferente de eixo, certo? Vinícius Cruz, é, na teoria, seria 90 graus, mas na prática, a gente sabe que não, não, sempre é 90 graus, mas tudo certo. Então, verticiladas entenderam, é, eu não, eu acho que eu não trouxe nenhum exemplo de verticilada na, na oficina, mas se vocês pesquisarem, a gomeira, volquisa tirsoide, ela é verticilada, é, algumas volquisas aí, por exemplo, a volquisa tucanorum, mas de mata, certo? Então, gente, já batemos 50 minutos, eu não comecei a falar de árvore, olha que coisa, tô falando demais, pode passar, se alguém não tiver entendido, fala aí. Vou tentar acelerar aqui nesse slide, pra quem não conhece, apresento-lhes as fitofisionomias do bioma cerrado, os calouros aí que não aprenderam, é importantíssimo, obrigatório, beleza? A gente aprendeu as fitofisionomias, a gente divide as fitofisionomias, quer dizer, a gente não, o Ribeiro e Walter, em 2008, dividiu as fitofisionomias em três formações, a formação florestal, que temos aí as florestas, a formação savânica, e a formação campestre, certo? Hoje, eu li o guia do identificador de árvores, e o Manuel Cláudio deu uma explicação bem lúdica, como a gente pode entender as fitofisionomias. Imaginem que a gente tá andando pelo cerrado, se a gente tá andando pelo cerrado, e não tiver nenhuma sombra, nenhuma sombra, ou seja, o docel está fechado acima de mim, se não fechado, quase fechado, certo? Eu estaria numa formação florestal, beleza? Ou seja, árvores grandes, fechamento de docel, certo? Se eu estiver andando pelo cerrado, e alternar entre sombra e luz, sol, sombra, eu tô falando de uma savana, uma formação savânica, certo? Que às vezes é mais heterogênea, né? A vegetação. Como que eu posso falar isso? É heterogênea, não sei se vocês vão entender essa nubeclatura, mas... Mas às vezes eu tô no sol, às vezes eu tô na sombra, beleza? Esse é o cerrado, formação savânica. E aí, quando eu tô andando, e só tem sol, ou seja, herbáceas, só herbáceas, pouquíssimas árvores, e a gente tá na formação campestre, beleza? Eu acredito que foi uma explicação bem lúdica, tomara que vocês tenham entendido. Pode passar, por favor. E aí, a gente vai começar falando aí... Pode passar o slide. A gente vai começar falando da formação campestre, certo? Beleza. A formação campestre, como a gente viu na imagem anterior, temos campo limpo, campo sujo, campo rupestre, tem mais um que eu esqueci, enfim, ou o que importa pra nós, mais leigos, seria o campo sujo e o campo limpo. Como que a gente consegue ver o campo? O campo sujo, o campo limpo. Como que a gente diferencia? Justamente pela pela nomenclatura, ele é sujo, seria sujo de árvores, então, por exemplo, à esquerda aí, a gente vê, na verdade, um mosaico de fitofisionomias. Lá atrás, a gente vê uma mata, isso aí é na FAO, no observatório da FAO. Lá atrás, a gente consegue ver uma mata, aqui em cima do morro, a gente consegue ver um campo limpo, com poucas árvores, aqui mais abaixo do morro, ali no canto também, a gente consegue ver um campo sujo, um sujo de árvores, ou seja, a formação campésse, normalmente, ela é dominada por herbáceas, certo? Ervas, graminhas, entre outros hábitos, certo? E é um solzão, você tá andando, não tem sombra, beleza? Aí, o campo limpo, ele normalmente é rico em herbáceas, ervas, e o campo sujo normalmente tem algumas arvoreitas, poucas arbóreas, entendeu? Podemos passar. Acho que vocês entenderam. Na formação savânica, que é aquela que é heterogênea, ela vai mudando, às vezes tem sol, às vezes tem sombra, a gente tem o cerrado sentido restrito, o tão famoso cerrado sentido restrito, do livro aqui, árvores do que? Do cerrado sentido restrito. O que é o cerrado sentido restrito? Porque o cerrado sentido amplo é o que engloba o cerrado sentido restrito, e algumas formações campestes, certo? Menos o capurimpo. E o cerrado sentido restrito, ele é restrito ao cerrado ralo, cerrado típico, e cerrado denso. Eu não trouxe uma imagem de cerrado denso para ilustrar, certo? Mas temos aí o cerrado ralo à esquerda, bem típico de cerrado, herbáceas, regenerantes e árvores, beleza? Mas as árvores bem espalhadas, certo? Aqui, à direita, a gente já tem uma formação de mais de 50% de cobertura das árvores, certo? Ou até menos, né? Enfim, a gente já consegue ver algumas sombras, mais árvores, entendeu? Se fosse, isso seria um cerrado típico. E um cerrado denso, ele, como o nome fala, é um cerrado com muitas árvores. Uma densidade grande no quesito da área, certo? Ou seja, no cerrado denso, a gente consegue, em uma mesma área, o cerrado denso, a gente tem várias, várias árvores, certo? Cerrado típico teria menos, no cerrado ralo, quase nenhuma. E aí, quando não tem muitas árvores, o sol abre e as gramíneas se desenvolvem, e aí a gente vai compensando. Por exemplo, no cerrado típico, a gente não consegue ver muitas gramíneas ali no chão. No cerrado ralo, a gente está conseguindo ver várias, entendeu? E aí a gente vai estudando as formações. Pode passar, por favor. Aí, formação savânica, temos o cerrado rupestre, as veredas, a gente ainda está, o cerrado rupestre, ele não é encaixado no cerrado sentido restrito, mas o cerrado rupestre, ele tem afloreamentos rochosos, isso que diferencia. No caso, parecia mais um cerrado típico, mais para o ralo, não sei, mas como tem afloreamentos, às vezes o solo mais raso, é uma série de fatores. E temos a vereda também, essa foto aí do Jardim de Maitreya, lindo jardim, lá na Chapada dos Viadeiros, entre a cidade de São Jorge e Alto Paraíso, certo? Um cartão postal, uma vereda linda, a gente consegue ver, antes da vereda e depois, um campo limpo, me parece, não tem árvores, então seria um campo limpo. Ali no meio, a gente vê um buritizal, as veredas estão relacionadas ao buritizal, certo? E, beleza. O Antônio Lobo perguntou se o cerrado ralo típico e denso pode variar de acordo com as estações. De acordo com as estações. O cerrado ralo típico e denso, ele normalmente é relacionado a, normalmente ao solo, certo? Então, quando o solo é mais, por exemplo, mais profundo, ou mais, enfim, me enrolei um pouco, mas, mas, eu acho que, não, estações do ano, não, seria mais em relações ao meio físico, talvez, vegetação, topografia da área e, e solo, certo? Qual a diferença de vereda e campo limpo? Vereda, eu, talvez, não tenha explicado direito, vereda, é, o buritizal, vereda, normalmente, são campos alagados, certo? Seria alagado, o campo limpo, ele pode ser alagado, mas, temos os campos limpos, é, secos, e os campos limpos, úmidos, certo? As veredas, elas só são úmidos, elas, é, normalmente, apresentam monodominância de buriti, o buriti, ele, para, para, para engajar raízes, ele precisa de água, ele precisa estar o ano inteiro, é, com água, certo? Beleza, aí, pode passar, por favor. E aí, chegamos na formação florestal, aí, eu trouxe duas só, porque não, não consegui mais imagens, é, mas, todas as imagens usadas aqui, menos as com, com regendas, são autorais, tirando a do Pedrão ali, não, androu a Serra de Paz, enfim, vamos lá, vamos correr, senão, não vou conseguir passar as árvores. Aí, temos a mata de galeria, à esquerda, a gente vê uma mata de galeria, inundável, certo? No caso aí, no caso aí, tinha um jequitibás e landins, landins, eu vou apresentar hoje, e, mas, no caso da mata de galeria, ela pode ser inundável, e pode ser não inundável. Normalmente, a gente tem não inundáveis, inundáveis. Temos a mata ciliar, beleza? O que diferencia a mata de galeria para a mata ciliar? A mata de galeria, ela forma uma galeria acima do, do, do córrego, né? Do, como que eu posso falar? É, do afluente, enfim. ela forma um docel, uma galeria acima da água, do curso d'água. Pronto. E a, a mata ciliar é como se fosse um cílio, como se a vegetação ficasse aberta para cima do curso d'água. Então, se passa um curso d'água aqui, a vegetação, nas duas, é, beiradas estão, é, elas não se tocam, elas não formam uma galeria. Então, temos a mata de galeria, de ciliar. Normalmente, são, desculpa, normalmente são, é, ligadas a, cursos médios e largos cursos d'água, beleza? E aí, temos a direita, o cerradão, que é uma formação florestal, que engloba as, é, florística de cerrado e de mata, beleza? É, normalmente, quando não temos sombra, a gente tem menos gramíneas, certo? Então, nas formações florestais, a gente tem menos gramíneas e mais densidade arbórea, certo? Algumas, é, arbustivas, e, e aí podem ocorrer epífitas, é, cipós, então, esse é um ambiente florestal. E é desse jeitinho aí, que vocês estão vendo. Pode passar. Beleza, então, vamos começar lá, pela foto que eu mostrei para vocês, e quase todo mundo acertou, que tentou rir, o Araticum, alguns falaram pinha, mas é da mesma família, a família Anonácea. A família Anonácea, normalmente, tem a característica de ter as folhas simples, alterna, dística, certo? Olha aí a filotaxia ajudando, nos ajudando a, a, na identificação de árvores. As Anonáceas, normalmente, são simples, alternas dísticas, no caso, a gente tem o ritidoma fissurado, não mostrei exemplos de ritidoma para vocês, mas fissurado, que forma fissuras, como o nome fala, aí, não está tão fissurado, porque ele, ele pegou fogo recentemente, mas, mas, é, é isso. A folha, é, é bem dura, a gente chama de, coriácea, né? Não é, bem uma coriácea, mas, pode ser um pouquinho mais cartacea, mas é o meio termo, certo? É, alternadística, certo? Aí, como que a gente identifica sem, sem, sem o fruto? A gente identifica pela filotaxia, pelo jeitão, pelos órgãos sensoriais, lembram? Então, aí, no caso, a gente tem filotaxia alternadística, as folhas ali, a gente não tem uma, uma folha mais, mais perto, não conseguimos dar zoom, mas, se você conseguir dar zoom aí em casa, a gente consegue ver certinho as folhas aqui, essa árvore tem a madeira mais leve, certo? Não tem vários, não tem muitos usos madeireiros, e, e, tem vários usos medicinais, beleza? Podemos passar. Próxima, tem a família Saricácea, a família Saricácea das caseárias, trouxe uma caseária silvestres, certo? A caseária é um gênero bem grande aí, quando a gente fala de cerrado, então, a caseária rupestres é, estou falando rupestres é silvestres. A caseária silvestres é um exemplo de, quando a gente tem cerradinha de porte menor, ela normalmente não cresce tanto quanto a anonacrace, mas ela fica menorzinha, podemos ver que as florescências e os frutos dão, como nos ramos ali, perto da gema, certo? O nome popular dela é língua de tamanduá, que se refere às folhas, são folhas, certo? Porque a folha é simples. As folhas cumpridas e serreadas, certo? Inclusive, esse é o beta da caseária, folhas serreadas. Beleza. Então, vou mandar o Forms agora, para, como tem uma hora e sete de apresentação, vou mandar o Forms, que é para quem se inscreveu, assinar o Forms lá, para ter a presença na atividade, certo? Vou mandar nos comentários do YouTube, certo, gente? Então, a lista de presença está lá. Se vocês já estiverem de saco cheio da minha cara, beleza? Mas, enfim, vamos continuar. Família Salicace. Temos várias caseárias e todas as caseárias são serreadas. Então, aí a gente tem uma, um beta bem legal aí para identificação. Folha simples, certo, podemos passar. A caseária, ela tem uma madeira uma madeira mais dura, mas ela não é muito usada, não, popularmente. Beleza. O João Victor perguntou que vai até que horas? Eu pretendo ir até as nove, sim. 840, 850, vamos ver, a gente vai vendo aí. Beleza? Aí a Plankia Popuna, a Plankia Popuna é da família Celastrace, é da mesma família do Bacupari, da mesma família do Bacupari da Mata, que é outro gênero, sem ser salassa, é cheio de lupino. Beleza? A Plankia Popuna tem o nome marmelo do cerrado, é o marmelo. Beleza? A madeira é dura, tem baixa durabilidade em áreas externas. E a sua folha é simples. Normalmente, ela tem uma folha mais arredondada, mas não é sempre assim, beleza? É alternadística, como que a gente pode ver aí, as folhas alternas, uma do lado, outra do outro, e dística, que é no mesmo eixo, certo? O ritidomo aí é reticulado, faz umas... Me fugiu a palavra aqui. Mas ele não forma fissura, ele fica como uns granos, é como se fosse áspero, assim, várias... ondulações, não, mas geométricos, certo? E a Plankia Popuna, ela não produz frutos que são atrativos para o homem. Pode passar. Temos aí os tírax ferrugíneos, conhecidos popularmente por Laranjinha do Cerrado, beleza? Eu não comentei muito pela etimologia dos nomes, certo? Esqueci um pouco, mas... estírax ferrugíneos, ferrugíneos faz alusão às ferrugens que a gente consegue ver nas margens, beleza? Se vocês conseguirem dar um zoom aí em casa, nas margens... Desculpa, margens não. Nervação. A gente consegue ver a folha ali e algumas nervações dentro da folha. Para quem não é familiarizado com as nervações da folha, a gente tem as nervações primárias, nervações secundárias, nervações terciárias, certo? As nervações primárias e secundárias da estírax ferrugíneos, elas são ferrugíneos, tem um aspecto até um pouco piloso e de cor de ferrugem. Ela é alterna espiralada aí, então ela é uma folha simples, não é composta. E ao longo do ramo ela dá em espiral, certo? Ela é chamada de laranjinha do cerrado porque suas flores e elas produziam um aroma super gostoso, certo? Uma menina pesquisou, não sei se foi PIBIC, TCC ou mestrado, mas na Florestal, pelo departamento de Florestal, ela foi lá na FAO, que é a fazenda d'água limpa, pesquisar sobre os estírax ferrugíneos. que, se não me engano, ela foi tentar desenvolver um óleo ou um perfume. Enfim, seu Sebastião que me contou, seu Sebastião, o Mateiro da da FAO. Aprendi várias coisas com ele também. Podemos aí ver o Ritidoma fissurado, bem fissurado, como se fosse bem do cerrado, sabe do cerrado, certo? Beleza, pode, acredito que é isso, pode passar. Eu estou dando uma acelerada, porque já deu a hora, e era para uma oficina de dedicação das árvores, e eu fiquei 50 minutos falando de coisas que não são árvores. Mas tudo bem, eu acredito que não foi um tempo perdido, acredito que é uma boa introdução para os leigos, certo? Alguns podem já saber, várias coisas que eu expliquei, mas o meu objetivo é chegar nos calouros de engenharia florestal, de biologia, e meu objetivo é que todo mundo conheça, que... Todo mundo não, todo mundo é forte, né? Muitas pessoas não têm um pingo de interesse, então, enfim. Beleza. E agora, temos o Piscidio Mercenides, da família Mirtácia, galera, chegou a família Mirtácia, queria ver se vocês estão aí, a família Mirtácia, gente, que que... Me fala uma fruta aí da família Mirtácia. Ó, já dei uma dica aqui, a família Mirtácia tem frutos, e eles são comestíveis para o homem, então, me vê um exemplo aí, eu quero ver quem está atento, quero ver quem está prestando atenção, se ninguém me responder, eu vou ficar chateado, porque tem 70 pessoas vendo. Enquanto vocês não me respondem, eu vou dar uma olhada nos comentários aqui, para ver se ficou alguma dúvida. Chuto o Mirtilo, aí o Daniel falou Goiaba, Jamilão, Gabriel Carris, valeu, Goiaba, massa, legal, gente, valeu aí pela participação. Mirtilo, particularmente, eu talvez não conheça, eu posso pesquisar aqui, mas todo mundo está falando Mirtilo, eu conheço a Goiaba, eu conheço o Araçá, beleza, isso, essa árvore que a gente tem aí é um Araçá, um Psídio mercenitis, Psídio é o gênero da Goiaba, a Goiaba chama Psídio Guajaba, beleza? Aí a gente tem o Psídio mercenitis, árvore típica do Cerradinho. Todas essas árvores que a gente viu, elas são mais de savana, certo? Lá para o final da apresentação, eu vou mostrar algumas árvores de mata. Vou diferenciar aí, ano passado eu trouxe o diferencial de mostrar as famílias que exudavam. Esse ano eu estou trazendo umas árvores de mata e quis explicar mais sobre as pitofisionomias, que eu acho uma coisa importante, ainda mais para quem não conhece muito. Beleza, Caju, Jatobá não, Jatobá é da família Favácea, Caju é da família Anacadiácea, a família Mirtácea é do Araçá, o Danilo Cardim falou Cagaita, muito bem, Pitanga, a Lúcia falou, legal, Mitilo é Ericácea, o Tiago Assis falou, muito obrigado aí, eu realmente não conheço, mas a Pitanga, Pitanga é, sim, e Ara. Beleza, o Psídio Mercenides, ele é bem parecido com a Mirce Atome, de outro gênero, mas a mesma família, a família Mirtácea. Normalmente, no começo, eu confundia bastante, a Mirce Atome com o Psídio Mercenides, mas o Psídio Mercenides, ele tem as folhas, ó, a folha simples, certo? Oposta, dística, beleza? Então, as folhas ficam opostas no ramo, e ficam na mesma, no mesmo eixo, certo? O Ritidoma é liso com depressões, então, esse Ritidoma, se vocês conseguirem dar um zoom aí em casa, esse Ritidoma tem umas leves depressões, característica da Psídio Mercenides, também é característica do Tingui, do Gonçalo Alves, Mirce Atome também, enfim, mas, essa árvore aqui dá mais um cerradinho, em sentido restrito. Como em bordas de matas, e alguns cerradões também, enfim, mas, a ocorrência dela é mais de cerradinho. A Mirce Atome, a ocorrência, ela dá em cerradinho também, mas ela, eu vejo ela mais em matas, em transições para matas, certo? A Psídio Mercenides, ela tem as folhas um pouquinho menores, que a Mirce Atome, a Mirce Atome é bem maior, beleza? A Mirce Atome, ela é tormentosa, né? Mirce Atomentosa, então, ela é pilosa, a Psídio Mercenides não é pilosa, beleza? E aí, temos a Psídio Mercenides. pode passar, por favor. E aí, temos uma planta bastante polêmica aí, Mirce Atomentosa. Eu trouxe uma imagem de uma mata de galeria lá do, do, do Tororó, certo? E aí, essa, essa espécie é, é considerada Mirce Atomentosa, mas por quê? Porque a Mirce Atomentosa juntou várias espécies em uma só, como, como recentemente juntaram os diósperos da família Benácea. E, foi mal, parei para ler os comentários aqui, o Caju, ele é anarcadiacea, a Cagaitela Mirtacea, beleza? O Jambo é Mirtacea, Cisidium Jambos, tem o que o Carrijo falou, foi o, esqueci, que é Cisidium Comini, Jamelão, Jamelão, beleza. E aí, temos a Mirce Splendens, a Mirce Splendens, ela, ela é chamada de, Guatambu preto, alguma coisa assim, e, e ela tem uma, essa cáscara, levemente fissurada, Então, as fissuras são, são menores, mas ela é fissurada, ela tem suas fissuras, certo? Podemos ver aí, as folhas senescentes, que são as folhas jovens aí, de outras cores, trouxe essa imagem, justamente, pela ilustração, trouxe essa espécie mais, pela ilustração, mas normalmente a gente vê, as espécies de Mirce Splendens, com a folha menor, e essa aí, é um caso de folha maior, mas isso, isso não vem, não vem ao caso agora, acredito que se vocês virem, uma no mato, vocês vão reconhecer, porque ela é bem característica, tem o ápice da folha, bem agudo, certo? E, deixa eu ver, ela, eu vejo ela mais em borda de mata, certo? Uma transição ali, de cerrado e mata, e eu costumo vê-la, mas ela, ela se representa no meio da floresta também, pode passar, por favor. Aí, a gente acabou a família Mirtácea, que é a família da Cagaita, Goiaba, Araçá, a Campomanese, o gênero da Campomanese é Guabiroba, eu acho, que é da família Mirtácea também, Guamirim da Folha Miúda, Guamirim da Folha Miúda, Miss Splendens, o Carrijo adicionou aí, muito obrigado. E o eucalipto também é da família Mirtácea, bem levantado aí, MMSS Pimp, beleza? Família Rubiácea, então, a característica da família Mirtácea, não sei se vocês fixaram, mas é das folhas opostas, beleza? É isso aí, as folhas opostas, normalmente dísticas, mas podem ocorrer oposta cruzada, eu já falei isso, para o identificador, ele falou que não pode, mas eu já vi, então, eu falo que já ocorreu, e a Cagaita também é oposta, enfim, e aí temos uma família Rubiácea, a família Rubiácea, ela tem a característica de ser oposta cruzada, oposta cruzada, ela tem algumas espécies, como a maior, se não me engano, que é verticilada, em três, em três folhas, certo? Mas, ainda continuamos nas folhas simples, e agora eu posso cruzar. eu trouxe essa árvore, eu trouxe essa árvore, porque ela é muito bonita, gosto muito de mostrar ela, ela, considero ela um pouco, não rara, mas eu vejo pouco, entendeu? Eu normalmente vejo ela mais perto da, desculpa, mais perto da água, normalmente em bordas, comecei com o Carrijo hoje também, ele me falou que algumas grotas, enfim, ela é uma árvore um pouco, enfim, lá na FAO, ela tem muito, lá no Cerradão da FAO, a FAO tem um cerradão, uns cinco hectares de cerradão, se não me engano, e ela, ela tem lá, o Cerradão da FAO, me falou uma vez que eles usam, ele foi coletar ela uma vez, se não me engano, o nome popular dela é Congonha, ele foi lá coletar ela, para uma mulher, que estava com um problema específico, não vou lembrar agora, mas que curava com Congonha, e aí ele foi lá buscar para ela, super massa. Então ela tem características medicinais, beleza? A filotaxia é oposta cruzada, folha simples, família rubiaça é oposta cruzada. A folha dela é bem desenhada, a gente consegue, eu consigo explicar melhor para vocês, as nervuras primárias, secundárias e terciárias, com o exemplo dessa, dessa, dessa planta, né? Ao lado do tronco, a gente vê uma folha aí, a parte abaxial da folha, ou seja, a parte de trás, de baixo, né, no caso, a mais à direita, a gente vê a parte adaxial, é a parte de cima. Então, na parte abaxial, de baixo ali, a gente consegue ver as nervuras bem destacadas, beleza? A nervura principal, que corta ao meio, certo? O limbo da planta, as nervuras secundárias, e as nervuras terciárias, elas se localizam entre as nervuras secundárias. Nessa planta, a gente consegue ver, mais à direita, na parte adaxial da folha, a parte de cima da folha, as nervuras terciárias, como se estivesse um pouquinho enrugado. Não sei se vocês conseguem ver as nervuras terciárias. A nervura primária corta ao meio, a nervura secundária, se liga à nervura primária, e chega até o final da... Chega até a margem da folha, certo? Algumas nervações não chegam até a margem, mas esse não é o intuito dessa oficina de hoje. Beleza? E é isso. Podemos passar. Então, vemos aí da família Rubiácea ainda. Então, qual é a característica da família Rubiácea? Oposta cruzada! Então, a família Rubiácea aí, a gente pode ver as plantas com... Como eu falei, né? Com a filotaxia oposta cruzada ou verticilada, certo? Aí a gente pode ver belas fotos das sete quedas. Obrigado aí, João Vitor, pela participação. Oposta cruzada, ele falou. A gente consegue ver as sete quedas lá nas Chapadas de Adeiros. Para quem nunca visitou as Chapadas de Adeiros, aconselho demais. É um cerrado mágico, um cerrado diferente do que a gente costuma ver aqui no DF. Beleza? Alguns cerrados rupestres maravilhosos. O cerrado rupestre, no caso, é o cerrado com afloramentos rochosos. E essa planta, ela, como vocês podem ver, ela normalmente está um pouquinho perto da água. Eu normalmente vejo ela nas bordas das matas, vejo muito ela nas bordas. O cerrado sentido é restrito. não vejo tanto assim, vejo bastante no cerradão. O cerradão, ele não tem curso d'água, né? Ele só é um cerrado grande. Uma formação florestal de cerrado, né? Então, tem ela no cerradão também, que não tem água. Então, enfim, ela gosta um pouquinho mais das florestas ali, sabe? E aí, ela se encontra mais nas bordas, nas matas também. A Liberte Edulis. A Liberte Edulis é marmelada de cachorro, se não me engano. Marmelada de cachorro. O fruto dela, quando é maduro, fica marronzinho e você abre assim, é todo acinzentado, bem adestringente. Tem gosto daquela balinha lá que fica azedinha, sabe? Tem mais ou menos esse gosto de chupar uma balinha azedinha. É o fruto da marmelada de cachorro. Beleza da família Rubiácea. Ela é comestível, normalmente faz doce. Nunca ouvi falar de alguém comendo in natura. Só eu pra experimentar. Mas, enfim. Deixa eu ver o que eu posso falar mais. Família Rubiácea, eu posso cruzar, vocês pegaram, né? Família Rubiácea bem presente aí, nas matas, Cerradinho. Pode passar, por favor. Aí, eu falei que ia falar dele. Landinho. Família Calofilácea. Família Calofilácea. Eu já falei da família Calofilácea hoje, não sei se vocês estão lembrados. Lá no início, eu mostrei a Rosa do Cerrado. Beleza? A Kio Meira Rubi Flora, que é a Rosa do Cerrado. Ela... Ela é da família Calofilácea, mas é do gênero Kio Meira. Esse gênero é Calófilo, que parece com o nome da família. Calófilo Brasiliense. A folha é simples, oposta cruzada, também. Não quer dizer que a família Calofilácea normalmente tenha filotaxias oposta cruzada. Não. Os paus santos, normalmente, me fugiu em mente, mas acredito que não são. Posso consultar agora pra vocês. que o Meira, aqui o livrinho de Cerrado, nosso melhor amigo nos tempos de faculdade aí, pra quem gosta de identificação. Sempre tento dar uma folheada nele, e é bem legal. Sempre encontro uma informação nova. Esse livro é uma enciclopédia. Mas beleza, vou ensinar como que vê uma árvore aqui. Você vai lá no final do livro, certo? Abre bem no final. Vai ter uma lista de espécies. Tem o número da página. Você vai lá no número da página que você quer. Tem os nomes populares e os nomes científicos. Eu vou lá. Que o Meira, Coriaça e Especiosa. Página 56. Vou lá na página 56. Beleza? Eu posso, não sabendo o nome da folha, eu posso, com o livro, chegar na espécie pela chave botânica, certo? Então, eu vou botando, ah, por exemplo, ah, eu posso cruzar. Aí a chave botânica vai me jogar pra um lugar. Aí ele vai perguntar, tem glândula? Aí vai falar, não. Aí ele me joga pra outro lugar. Tem tchananã? Não. Tem tchananã? Tem. Então, a espécie é tal. Aí você chega na espécie só observando as características do campo. Beleza? Então, aqui, a Queomera, ela tem folhas simples, alternas espiraladas. Beleza? Então, a família Calofilácea, pelo contrário da família Rubiácea, não tem as características opostas cruzadas. Mas o Landin, que é o Calofilum brasiliense, tem. O Landin, curiosidade de vocês, foi a primeira madeira de lei do Brasil. Madeira dura, bater um prego no Landin é difícil. Landin é madeira de lei. É protegida, certo? Oposta cruzada, a gente pode ver aí no meio das duas fotos, certo? O Landin, ele é de fácil... falar fácil é... não é oportuno, né? O Landin, ele... me fugiu uma palavra, mas ele é... fácil de identificar, vocês entenderam. Enfim, para algumas pessoas não é fácil, né? Mas ele tem essas características bem acentuadas, pronto. Então, o tronco dele tem... no ritidoma, no caso, né? Que é a parte da frente. Tem as fissuras lousangulares, como a gente pode ver aí. Elas estão bem pequenininhas, porque a árvore é ainda pequena. É uma árvore de mata, certo? Então, lá no começo, a gente estava falando das árvores de cerrado, aí rolou umas... umas árvores de borda, e agora a gente entrou para a mata, beleza? No caso do Landin, ele ocorre em matas estacionais, matas de galeria inundável, mata de galeria, ele ocorre, tem bastante ocorrência. Ele tem a folha simples, oposta cruzada, beleza? E além do tronco, que nos facilita a sua identificação, a nervação secundária do Landin, certo? Então, olhando a foto da folha ali à direita, nós vemos a nervação primária que corta o limbo da folha, corta ela à metade, certo? Temos as nervações secundárias que ligam a nervura primária à margem, certo? E as nervações secundárias do Landin são paralelas, elas não se encostam, então se você conseguir dar um zoom aí nessa imagem da folha, você vai ver essa característica gritante, nervuras secundárias paralelas, beleza? E o Tiago Assis aí falou, calófilo é igual a folha bonita, muito obrigado aí pelo, pelo comentário. Deixa eu ver aqui. Beleza, calófilo é um brasiliense, aí podemos passar. Então, lá no começo, a gente começou com as árvores cerradinho, depois veio para a borda, chegando na mata, aí misturou tudo. O Andromantus Ocráceus, o Andromantus Ocráceus é da família Bignoniácea, família Bignoniácea, para quem não conhece, é a família do... vou esperar vocês responderem, fala aí para mim. Família Bignoniácea é a família de quem? Posso adiantar que tem flores bonitas, flores bonitas. A madeira de algumas é bastante pesada e dura. Vocês sabem? Aí, Ana Luísa Dantas, Luiz, Jarlis, legal, Beca Cordeiro, legal, galera, valeu a participação aí. A Ana Luísa Dantas ainda mandou um jacarandá, legal, jacarandá boca de sapo, jacarandá caroba, são todos da família Bignoniácea. Aruíra, a Aruíra é da família Anarcadiácea, não é da família Bignoniácea, beleza? Mas sim, IP da família Bignoniácea, o IP, ouso dizer IP amarelo, muito bem, ousado, Daniel. IP amarelo, aqui a gente tem o caso de IP amarelo, André, antes do Crassus, beleza? Beleza? A gente, no caso do IP, o beta do IP perante a filotaxia é ser oposto cruzado, beleza? Então, os IPs têm as folhas opostas cruzadas. E aí, como eu falei lá no início, as folhas, no caso, isso aí, na imagem da direita, a gente tem uma folha, certo? Com quatro folhilos, beleza? Beleza. Beleza. A gente tem uma folha digitada, no caso aí. Então, exemplo de folha digitada, o IP. O IP, o jacarandá, não é um exemplo de folha digitada. Alguns jacarandás são pinados, outros bi-pinados, beleza? A característica do hit doma é ser fissurado, bem no cerradinho. O andro, antes, o crasso também, ele dá umas... me fugiu a palavra, esfoliado, certo? Mas beleza. A folha desse jeitinho aí, se vocês encontrarem, no cerrado, certo? Porque ele é facilmente confundido com o androanos crisotrichos, que é o IP tabaco, IP peludinho, certo? Ele também é um IP, também é chamado de pau d'arco, também é oposta cruzada, também é um IP amarelo, mas a ocorrência dele é da Mata Atlântica. Quando a gente vê aqui em Brasília, ele foi normalmente plantado, certo? Mas a ocorrência maior dele é da Mata Atlântica. No caso do androanos ou crasso, a ocorrência nativa dele é maior no cerrado. Beleza, já viu grandes indivíduos da espécie, inclusive em bordas de mato, certo? E aí podemos passar para o próximo IP. E será um IP amarelo. esse aí é da família bignoniacea ainda, das famílias do IP, também é chamado pau d'arco. E é o androanos cerratifólios. Beleza, cerratifólios. Eu estou esquecendo de falar da etimologia das palavras, mas o importante é vocês entenderem. A Ana Luísa Dantas perguntou se o IP verde é de outra família. não, o IP verde é da família bignoniacea, mas ele é do gênero cibistax, beleza? O IP verde aqui do cerradinho ele é bem fissurado, dá as flores bem verdes, bem bonito. Ele é digitado também, é oposto cruzado também, beleza? Mas ele tem mais folhilos. Por exemplo, o crasso, a gente viu ele com quatro folhilos, o androanos normalmente aparece com cinco, seis. O cibistax anticefilítica, que é o IP verde, eu vejo ele normalmente com mais seis folhas, já vi com sete, oito, beleza? E aí a gente tem o androanos serratifólios, madeira forte, normalmente androanos, o gênero androanos é dado para as espécies com madeira mais forte, madeira, no caso de lei, protegidas. madeira dura, madeira para uso externo, certo? Para ficar ali no sol e na chuva e aguentando. E serratifólios porque é folha serrada, serratifólios, folha serrada. Como na caseária, lembra que eu falei lá no começo que a caseária, as caseárias, elas têm as folhas serreadas? Então, o androano serratifólios também tem, mas não se enganem, não vai ver um IP e ver que tem uma serradia e chamar de serratifólios. Já vi algumas pessoas caloras, sacanagem, cometendo esse erro, beleza? quando você for identificar uma árvore, você tem que comparar ela com outras imagens, entendeu? Não tem como um leigo chamar de qualquer coisa ali só porque viu folha digitada, serratifólios. Então, isso é legal para todo mundo sugar também que como que eu posso falar? A identificação botânica é um jeito de comparar imagens. A gente vê as folhas no campo, compara com as da internet e aí vai vendo por localidades a gente as folhas mudam um pouquinho o DF pode ser um pouquinho diferente lá da mata atlântica, né? Mas exagerei um pouco mas mas é isso procurem especialistas colem com especialistas sejam especialistas tem o interesse vão para frente pode perguntar no zap me perguntar as coisas não tem erro viu? É só um pouquinho diferente, né Renatão? Pois é, galera estou aqui para o que der e vier pode pode vir me perguntar confirmar a identificação estou aqui a gente ajuda mesmo beleza? E o esqueci de falar que essas fotos são do Pedrão Pedrão meu brother de campo Rocha que bom da identificação sabe? muito de herbácea legal demais e aí a mãozinha semi-suja dele, né? como a gente trabalha em cerrado normalmente as árvores já foram queimadas, né? eu acabei de fazer um trabalho na Caatinga e aqui achei muito diferente porque as coisas não queimam o cerrado queima demais assim normalmente eu volto todo 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 sujo para casa de de fogos passados né? que as árvores até hoje acumulam ali alguns carvãozinhos carvõezinhos, certo? beleza eu lembro da Amanda do Viveira Flora Amanda Cardoso não me engano ela falando que o Andron de cerrado de folhas ele forma domácias entre as folhas as domácias são são espaços que bichos costumam ficar entre as nervuras então a nervura primária ela é ela por exemplo a folha está aqui a nervura primária ela é um negoção assim para cima entendeu? ela é a gente de saliente certo? ela é bem saliente em relação a folha e as outras nervuras então isso isso pode facilitar a vinda de de indivíduos e por exemplo pequenas aranhas enfim é aqui é um curso de flora não de fauna inclusive e se vocês tem o interesse de flora e fauna da ecologia certo? aconselho muito ver o conteúdo do Marcelo Kalman do Frutos Atrativos para o Cerrado bem legal beleza vamos continuar eu gosto de identificar as plantas pelo ritidão pelo caule então botei aí que ela tem placas lenhosas descidas normalmente normalmente não às vezes é porque é amigo às vezes tem às vezes não tem mas normalmente tem e nesse exemplar aí que eu trouxe da foto ela não está muito característica por quê? porque ela pegou fogo e aí acabou queimando um pouquinho da casca mas na foto ali que eu mostro a nervação a segunda foto da esquerda para a direita a gente consegue ver umas placas lenhosas descidas descidas por quê? porque elas caem literalmente elas não são presas beleza? e aí a família a família briga não é forte os androandes e tabebuias que são os IPs eles são opostos cruzados beleza? então pode passar ah e estava falando do androandes normalmente é ligado a madeira de lei tabebuia normalmente é ligado a madeiras mais de segunda assim madeiras de não tanta qualidade então por exemplo tabebuia roseoalba que é o IP branco ele tem uma madeira de menor qualidade comparado ao androandes e ratifólios beleza? então os gêneros às vezes a gente antes era tudo tabebuia e aí foi mudando foi atualizando certo? e hoje é mais ou menos assim temos também o tabebuia rosa que é o IP rosa que esse é não é nativo é exótico beleza? aí a ocorrência do androandes serratifólios o androandes ou o crass ele é mais serradinho serradinho serratido restrito borde-mato enfim o androandes serratifólios ele também dá encerradinho mais ou menos e ele gosta mais da mata normalmente é chamado de IP amarelo da mata certo? mas ele já via eles em encerradões e cerrados densos beleza? pode passar por favor então já estamos acabando aí beleza? são 8h45 temos 60 pessoas ainda eu conheci o IP também com o gênero tabeboi mas antigamente todos eram tabeboi se não me engano e aí alguns trocaram para androandes e outros e ficaram em tabeboi certo? e alguns foram para androandes voltaram para tabeboi e foram para androandes de novo enfim temos aí a família perácia família perácia da pera trouxe aí uma as próximas árvores vão ser bem recorrentes de borda de cerradão e de formações florestais certo? a pera glabrata ela é uma uma espécie que sempre ocorre nas matas do DF beleza? se você for numa mata você vai ver mataíba pera e é mais essas duas e emóton normalmente eu tinha essa dúvida valeu por responder valeu Karina beleza e aí a pera glabrata ela tem a folha simples é a esquerda a gente consegue ver a parte abaxial dela a parte abaxial dela acredito que que é meio sujinha assim eu acho esse é o beta que eu vejo é a parte abaxial da folha meio como do emóton que eu vou mostrar logo após beleza? e a parte abaxial da folha normal bem verde aí trouxe aí o diferencial dos dos frutos e respectivos sementes beleza? inclusive trago um alerta pra não coletarem essa planta as sementes dessa planta é conheço duas pessoas que que coletaram e saíram com ardências e ficaram uma semana com 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 a mão com a mão não inchada né esqueci o nome ficou toda roxa assim uma semana com a mão toda roxa enfim e aí aconselho vocês a não 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 ficarem tocando muito nela na pereglabrata é o Vinicius Cruz inclusive se queimou com essa planta é você pode contar um relato aí pra nós ela sofreu um pouquinho de ardência né e logo após já começou a ficar meio roxa a mão né e demorou uma semana pra sair então a gente tem que ter cuidado nem todas as plantas são convidativas assim algumas tem cheiros gostosos como as mirtases esqueci de falar as anarcadiases também com cheiro de manga as mirtases com cheiro de 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 mirtases enfim é é isso temos a semente o fruto e as folhas espero que vocês consigam identificar o o tronco dela é tem dobras horizontais descontínas tipo uns olhinhos ali no tronco certo esse é o beta dela como se como se fosse formar um galho e o galho abortasse ficasse um um calombo ali são dobras horizontais enfim é a folha simples alterna e espiralada então ela é é alterna né fica uma aqui outra ali e espiralada ela faz em espiral certo a talhada dela é bem vermelhinha não quis trazer a talhada mas mas beleza pode passar por favor o Marcelo aí falou hoje é dia de defesa da fauna pois é o Vinicius Cruz falou para para não se coletar a pera glabrata sem luvas beleza e o máximo cuidado aí temos o emotum itens emotum itens falando um pouquinho da etimologia o nitens normalmente é que tem pelo nas folhas né então o emotum itens não sei se der um zoom bem bruto aí talvez dê para ver mas a folha dela é bem fofinha assim sabe como a do pequi quem já já sentiu beleza o emotum ele é o terno espiralado também mas pode ocorrer é o terno indístico né é a família meteneus ácea tanto a família da pera quanto a essa família eu pessoalmente não conheço outros outros gêneros certo mas temos o emotum itens bem recorrente aí ele é um bioindicador de serradão mas ocorre em cerrado denso ocorre no próprio cerradão ocorre também nas matas demais nas matas já vimos em motum gigantes com 20 metros bem grossos beleza e o mesmo beta da pera que eu uso para identificar também dá para usar aqui é a folha campo rupestre também bem observado Tiago a parte abaxial da folha ela é um pouquinho envelhecida assim meio que tem umas manchinhas como se tivesse um pouco velha mas isso nas folhas velhas eu trouxe ali mais à direita umas folhas bem jovens então a gente não consegue ver essa característica mas a gente na folha na foto da direita bem da direita a gente consegue ver um ramo certo crescendo as folhas mais para cima elas são folhas mais novas concordo e as folhas mais para baixo são folhas mais velhas porque o ramo ele começou a crescer aqui cresceu folha aqui cresceu folha aqui ele vai crescendo como eu falei a gema pical ela ajuda no crescimento dá até para flagrar ela aqui e aí ela vai crescendo 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 e as folhas velhas vão ficando para baixo certo conseguiram visualizar e aí temos as folhas mais jovens e umas no mesmo ramo temos as folhas mais velhas e nessas dá para a gente ver essa característica para a identificação beleza a nervura secundária e primária delas são bem características quando eu estou embaixo da floresta eu olho para cima e lá em cima tem ela eu meio que tiro pelas nervuras assim é um facilitador e o que mais o ritidoma é liso assim tem alguns olhinhos igual da da pera e o talho tem a areinha quando você dá uma talhada e passa o dedinho tem uma areinha é moto um itens tem um leve cheiro e se não me engano não oxida a talhada pode passar por favor aí beleza aí eu trouxe umas fabáceas aí está acabando o tempo fiquem à vontade aí para 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 enfim assistirem ou ou não mas trouxe algumas fabáceas beleza a família fabácea é a família das leguminosas é a família da centrológina que eu trouxe normalmente tem folhas compostas não me lembro de ter visto fabácea com folhas simples beleza e aí ela é composta bifoliolada então são dois foliolos e uma folha vocês conseguem ver ali na foto da direita a gente consegue ver ali que ela é oposta cruzada certo vocês conseguem ver oposta cruzada tem uma folha aqui outra folha ali outra folha aqui beleza e o que mais que eu posso falar o ritidoma é fissurado bem característico lá no parque olhos d'água eu vi muito dela um ritidoma bem fissurado e também vi muito no Tororó ali no no Tororó não desculpa no Jardim Botânico beleza no Jardim Botânico no condomínio mais especificamente no Condomínio Verde então beleza baúinha rufa baúinha é o gênero das patas de vaca beleza e temos inúmeras baúinhas tenho até medo de baúinha mas a baúinha rufa ela é bem característica ela normalmente dá em matas essas últimas árvores são mais matas certo a baúinha rufa não é diferente pode passar também por favor ela dá essa vagem ali como fruto no meio da foto certo pode passar aí da família Fabassa vejo muita gente perguntando da taquigalho da taquigalho subvelutina algumas pessoas perguntaram no grupo lá mais de uma diferentes momentos então eu trouxe ela aqui que pena que eu trouxe no final já a galera tá bem exausta né já já temos caminhando pra duas horas de apresentação então eu vou tentar ser breve beleza da família Fabassa normalmente a gente vê alterna folhas alternas filotaxia alterna espiralada certo não são todas claro nenhuma regra é uma ordem né mas mas podemos ver ali na primeira foto da esquerda pra direita temos o seu tronco liso um pouco trincado né na segunda foto podemos ver a sua disposição a sua filotaxia que é alterna espiralada que ela faz a espiral ao longo do ramo na terceira foto a gente pode ver que ela tem uma folha isso aí a terceira foto é uma folha certo com vários folhulos terminando em par ou seja é uma folha paripinada e e ela é um pouquinho pilosa né acho que até sub velutina se remete a isso mas posso estar errado beleza pode passar vamos dar uma acelerada aí da família família Fabace ainda do mesmo gênero taquigalha aquele lá era o carvoeiro certo esse aqui é o pau bosta taquigalha sub velutina é o carvoeiro madeira dura madeira resistente normalmente faz cerca taquigalha áurea é o pau bosta normalmente para construção civil uma madeira bem resistente mas ela pede e é bem normal aí nas mercenaria né ou é mercenaria nunca sei enfim é tem o ritoma reticulado não consegui trazer uma foto também mas ela é ela é pilosa nas duas faces tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da folha beleza é uma isso que vocês estão vendo é uma folha com vários foliólogos na foto da direita tá parecendo que ela é imparipinada mas não ela é paripinada ela termina em dois beleza marcenaria é isso aí valeu momento de descontração aqui né Daniel e aí pode passar por favor nossa ainda tem algumas árvores tô pensando em encerrar beleza é mas eu acho que não vou encerrar vou fazer aqui rapidinho ainda da família fabácia da família das leguminosas a família fabácia normalmente tem folhas compostas beleza aí não é diferente é um engás cilíndrico os engás eles têm eles possuem frutos comestíveis para a fauna e para nós bem docinho gostosinho o engás cilíndrico ele tem um fruto diferente que ainda é usado beleza a folha bem característica folha palipinada folha bem característica como a gente pode ver aí quase oblongo assim com ápice agudo e é conhecido como engadimeta dá um frutinho assim ele fica até grande pode passar por favor temos o engaidulis o engaidulis o enga normalmente a gente tem essas glândulas tipo um vulcãozinho bem no no na base da folha certo do foliulo não é da folha e aí a filotaxia alterna espiralada certo como lá no carvoeiro está bem ilustrado está aqui gás subvioletina a filotaxia alterna espiralada e as folhas compostas paripinadas a gente consegue ver aí bem normalmente os engas eles tem os últimos foliulos maiores que o resto beleza e aí a gente consegue diferenciar o engaidulis por essas características o vulcãozinho que é a glândula os últimos foliulos maiores que o resto certo pode passar acho que finalizou talvez a galera falou da arueira e eu trouxe uma arueira branca astrônio fracicinifolio um exemplo de composta imparipinada ali na foto a gente tem uma plantação de milho e o pedrão ali junto à árvore um Gonçalo Alves gigantesco o ritidoma dele tem depressões como no não são depressões decídas como no androano serratifolios mas são depressões como tingui como psídeo micinis semelhantes a miciatome certo as folhas tem a filotaxia alterna espiralada e as folhas a família anarcadiacea ela é a família da manga beleza e a família da manga normalmente tem as folhas com um cheiro característico de manga beleza então o astrônium fraxenifolium ele não é diferente o cheiro dele é delicioso de manga o ritidoma não tem o mesmo cheiro o tronco certo mas a folha ela tem e eu trouxe aí um exemplo de folha um pouquinho menor mas ele tem um dimorfismo um pouquinho acentuado certo dependendo da região então é isso gente muito obrigado por por me aturarem vejo 57 pessoas ainda online muito obrigado aí todo mundo espero que vocês tenham gostado o final foi bem maçante é o final foi bem maçante mas até eu eu fiquei cansado mas mas é bem interessante aí acredito que quem ficou até o final essas 57 pessoas tenham adquirido algum conhecimento tenham gostado tomara que tenham gostado fico muito feliz podem me procurar para perguntar qualquer coisa sobre identificação beleza sobre engenharia florestal sou muito grato de poder apresentar aqui poder mostrar para meus colegas futuros colegas de trabalho para quem está iniciando no curso ainda e e tentei trazer um slide bem bem como se fosse um guia de campo mesmo com poucas informações e grandes imagens imagens autorais de boa qualidade né é que facilitem a identificação eu posso sim passar o slide para vocês viu não sei se eu consigo passar pelo youtube mas qualquer coisa meu instagram é andréfreire0 para quem tiver interesse aí de pegar os slides podem falar comigo no privado também eu passo com certeza o objetivo aqui é que todos aprendam beleza fico muito feliz muito grato pela participação de vocês obrigado pela participação obrigado por não deixar eu falar sozinho todo momento várias pessoas participando gostei bastante espero ter agradado e lembrete aí quem não não assinou a lista de chamada certo ela ainda está no comentário do youtube é ela está um pouquinho mais para cima deixa eu ver se eu consigo aqui semana universitária podia botar o link de novo né é espero que todos que tenham se inscrito na palestra possam ter botado o nomezinho na chamada né para ganhar o certificado quem não se inscreveu e não é aluno da UNB muito obrigado pela participação é você aguentou essa carinha feia que por duas horas você é o cara velho sem certificado ainda de verdade agradeço demais 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 obrigado pela participação de todos mais uma vez e é isso podem me procurar o instagram está aí nos comentários e obrigado a todos valeu fui alguma dúvida eu posso responder alguma dúvida não abri espaço para perguntas né mas acredito que ninguém ninguém mandou dúvidas né então é é isso muito obrigado galera muito obrigado mesmo de coração então se ninguém mandar dúvidas eu vou encerrar a atividade beleza então é isso valeu gente tamo junto é o instagram tá aí a chamada tá aí também será que não dá para jogar a palestra no dive da floresta então a palestra ela vai ficar registrada no youtube então é pode pode ficar assistível no youtube né inclusive ano passado eu trouxe uma palestra dessa também que inclusive eu falei duas horas e meia não sei como já não estou aguentando mas também tem como achar essa outra palestra só botar semana universitária 2020 identificação de árvores do cerrado o nb acho que se botar assim já dá para ver então eu lá no ano passado eu trouxe um slide totalmente diferente desse que eu trouxe agora lá era só cerrado sentido restrito esse eu quis trazer um pouquinho de mata e quis elaborar um pouquinho da espitofisionomia certo mas é isso então vai estar disponibilizado aqui no disponível no youtube e espero que tenha gostado tchau 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 tchau